Em A Fazenda 13, Solange desabafa por estar sendo humilhada. Vou te contar tudo neste vídeo. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Hoje haverá a prova do fazendeiro, e quem está na disputa pelo chapéu, é Aline Mineiro, Dinho Alves e Solange Gomes. Na sua opinião, quem merece vencer essa prova e se livrar da 12ª roça de A Fazenda 13? Deixe seu comentário que darei um coraçãozinho pra você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste A Fazenda. Logo após a formação da 12ª roça de A Fazenda 13, Record TV, na madrugada de hoje, Solange Gomes desabafou que foi parar na pré-Berlinda em razão dos ataques de Rico Melquiades para proteger Milady Mihaly, que foi acusada pela POA de não se importar com dinheiro, por ter pensão alta do filho com o cantor Wesley Safadão. Em conversa com Dinho Alves e MC Gui, a ex-banheira do Gugu lamentou ter sido humilhada por Rico, após ter questionado as intenções de Milady no jogo. Acho que as coisas aconteceram comigo. Fui acusada, maltratada, humilhada por causa da Milady, cara. O que é? Não pode tocar e falar? Acho que o jogo dela não é transparente, cara. É uma mulher misteriosa. Você fala mal dela e ela continua quieta. Nem é falar mal, é falar o que acha, corrige o MC Gui. Isso e ela não fala. Não acho isso real porque ser humano não é assim em lugar nenhum, criticou Solange Gomes. Eu não sou assim e não consigo, reforçou o funkeiro. A POA lamentou não ter como questionar o jogo de Milady, já que Rico Melquiades não mede as palavras para atacá-la. Ninguém é. Eu vou falar de você e vai ficar calado? Não, né? Ninguém consegue, finalizou Dinho Alves. Quem deve se livrar da roça e virar o último fazendeiro dirá Fazenda 13. Deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas atualizações sobre o que está rolando em a Fazenda 13, se você quiser saber mais. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!